Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês que são novos por aqui, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa família, tá? Não perca tempo mulher, vem pra cá, pro canal da Ana Que aqui nós temos de tudo um pouquinho, tá? E hoje é dia de ajeitar o cabelo Como vocês estão vendo aí na capa, né? Tem aí uns produtos E mostrando também que hoje é dia de ajeitar o cabelo Bom, minha gente, temos aqui um cabelo, né? Bem danadinho, rebelde Com os fios brancos, já, ó Fiozinhos brancos aparecendo, 35 anos, né? Assim, o meu marido é mais velho do que eu Mas agora que tá nascendo, acho que um ou dois E eu já tô cheinha Enfim, então temos fios brancos, né? E hoje aqui a gente vai dar uma hidratação Nós vamos dar um banho, um brilho nele, né? E é isso Vamos pro vídeo Bom, gente Eu tenho aqui hoje Esse produtinho aqui, ó Que eu vou tá aqui mostrando pra vocês É do Nature Hair, né? Eu tenho ele E tenho este aqui também, ó Certo? Eles são tratamentos capilar Esse aqui é pra crescimento É pra fortalecer e pro crescimento do cabelo Entendeu? Ele auxilia no crescimento saudável dos fios Nutre e hidrata Esse aqui, ele é anti-caspa Entendeu? É... Atua no combate eficaz contra caspa É... Controlando a elasticidade Preservando a beleza e saúde do cabelo Esses dois produtinhos aqui, gente Esses dois produtinhos aqui vão salvar o meu cabelo Eu também tô aqui com a linha Sol Da Natura, né? Máscara Essa máscara aqui Ela tá desenhando aqui pra cabelo cacheados e crespos O meu, praticamente, eu tô vendo que ele tá muito crespo Ele tá assim, um pouco áspero E eu vou usar ela pra poder hidratar aqui meu cabelo Eu tô aqui também com a Natura Plant, né? Ela é um sulfato de petrolato, certo? Ela vai tirar... Ela vai, assim, ter uma curva desenvolventes, né? Que é o shampoo E a gente vai fazer a limpeza com ele Entendeu? Ele limpa sem ressecar Deixando o cabelo bem mesmo Nutrido, bem... Desenvolvendo, né? As fibras e muitas outras coisas boas, né? Que tem aqui nesse produto Vocês podem estar ainda adquirindo Ou se vocês também têm aí na sua casa Sua hidratação, né? Seu shampoo tá ótimo Tá perfeito Basta comprar esses dois produtinhos Que também não é preciso ser desta marca, viu? Pode ser outra, certo? Então é isso, meus amores Vamos lá Que o cabelo aqui tá pedindo socorro O produto aqui Ele é o Bijen, né? Esse produto Essa tinta Na verdade, esse tonalizante Ele, antigamente, ninguém dava nada por ele Né? Era uma faixa de 5, 6 reais Aqui na minha cidade Eu não sei aí onde vocês, né? Mas aqui ele era esse valor Até quando foram descobrindo Que realmente ele é um produto de qualidade Ele cobre, sim, os fios brancos, né? Em mim, ele dura, assim, quase umas duas semanas Aí vai crescendo a raiz Aí você vai ter que ir retocando, né? Só que nem toda semana a pessoa faz isso Então, aqui tá dizendo que ele é um produto para homens e mulheres Certo? Deixa eu girar aqui o celular Deixa eu girar aqui o celular para vocês verem melhor o produto, tá bom? Pois é Aqui, ó Ele é preto natural 1.01 Ele tá dizendo aqui também, gente Que tem 100% de cobertura dos fios brancos Com tecnologia japonesa, tá vendo? Então, o produto, ele é bom, sim Como eu falei, que antes ele não era valorizado Porque as pessoas não sabiam Não tinha uma experiência com ele, né? E agora, como ele tá saindo muito Ele aumentou de preço Agora ele tem esse valor aqui, ó R$12,50 aqui, né? Aqui na minha cidade Aí, ele não contém chumbo Aqui, ó Não contém chumbo Cintura permanente em pó para cabelo Aqui são as cores que ele tem Né? Os resultados de cor Aqui são os resultados Ele vem aqui um kit, né? Contém quatro itens Um frasco com tintura de 6 gramas Um sachê bálsamo Condicionado do Bigen 15ml Um copo medidor E um par de luvas Então Hoje eu vou tá usando aqui O Bigen titura permanente Em pó para cabelo Então vamos lá Como vocês estão vendo Eu já reparti aqui, ó Meu cabelo Reparti Geralmente eu gosto de repartir em quatro, né? Mas como eu só tenho duas piraninhas Eu tenho até lá embaixo Mas eu não tô querendo buscar agora Eu botei só duas Até porque aqui é uma demonstração Do como eu faço Até porque eu só tô com uma caixa do Bigen E eu não uso só uma caixa Tem que pro meu cabelo Tem que ser umas quatro caixas Porque como vocês vão ver aqui Eu vou abrir a caixa pra vocês E vocês vão ver que É muito pouquinho que vem Né? Então vem aqui um sachê Vem aqui um pozinho E vem aqui um par de luvas E o medidor De água Pra colocar água Porque ele é a base d'água, né? Então é isso A gente vai abrir aqui as luvas Aí vem aqui o sachêzinho, ó Pra cabelos com a cor perfeita Brilhante E macios Então, meus amores É isso Eu vou botar Pra precisar de uma tigela Eu vou aqui Acrescentar o pó Né? Vou aqui acrescentar o pozinho O pó Ele é claro Tá sujinho aqui, ó Dá pra vocês perceber O pó Ele é claro Mas Ele fica bem preto Eu gosto de usar o preto azulado Certo? Eu não gosto de usar o preto natural Mas eu só encontrei preto natural Então eu vou aqui, ó Despejar Coloquei aqui um potinho transparente Pra vocês Olharem como é que é Então eu uso Quatro Desse aqui Que dá Um potezinho assim, ó Então dá pra Botar na raiz do meu cabelo Então, gente Aqui a gente vai acrescentar água Ó Eu peguei aqui uma água Aonde eu vou pegar aqui Esse potinho aqui, ó E vou encher Eu vou encher ele de água E vou colocar aqui no pó E vou mexer Vou colocar mais aqui um pouquinho de água Vou mexer aqui, bem mexidinho aqui Ele vai ficar bem homogêneo, né? Se eu colocasse aqui uns três ou quatro E aí encher aqui o potinho Tá vendo? Começou um Deu só Esse aqui Ele é o tratamento capilar Entendeu? Ele cresce E fortalece os seus fios, né? O cabelo Então a gente vai aqui quebrar a ampulinha Vamos aqui tirar aqui essa ampulinha, né? Bem que é pra quebrar Quebramos aqui, ó A ampulinha Vamos acrescentar aqui no produto E aí Tchau. 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 Bom gente, agora eu coloquei aqui uma toalhinha, né? Porque eu vou ter que lavar. Como vocês sabem, lá embaixo do meu filho tem uma barbearia. Eu poderia ir lá e lavar. Só que eu acho que tá seco, lá não tá tendo água. E aí eu vou lavar por aqui mesmo na pia. Espero que não manche minha pia de preto. Mas é isso, meus amores. Eu vou ter que fazer isso aqui, porque já tá na hora de tirar. Não fica careca. Deixa eu tampar aqui pra não aparecer aqui as coisinhas aqui. Pra vocês não se assustarem. Aí eu tiro aqui. Eu não gosto nem de lavar assim, gente. Porque eu acho que eu vou lavar diferente. Porque quando a gente lava assim, ó, o cabelo embaraça. E pra tirar, pra desembaraçar depois, é a luta. Acho que eu vou tirar lá no chuveiro. Bom gente, agora eu vou tirar aqui o produto. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de tirar daquele jeito assim. Porque faz uma embrulhada aqui pra desenbrulhar só Jesus. Aí, vou fechar aqui. Aí olha só, como eu passei na raiz, né? Porque vai crescendo. Aí esse preto aqui vai indo pra cá e ficando aqui desclarado. Então a gente passa só na raiz. Como eu falei pra vocês, eu gosto de botar quatro tintas dessas, entendeu? Quatro caixas, entendeu? Porque fica bem pretinho e pega no cabelo todo. Porque meu cabelo é comprido. Mas hoje, só pra fazer uma demonstração pra vocês, eu fiz isso. E outra, não sou profissional, como eu sempre falo aqui, não sou profissional. Vocês que estão chegando aí no canal, aqui é o canal da Ana. Rodinho de uma grande casa. Cuidando do lado, os filhos, comprinhas. Cuidando da gente, né? Que é cabelo, tudo. E dez criatividade. Então, vem comigo, né? Se junta aí pra nós tá fazendo aí esses vídeos, né? Tá participando comigo desses vídeos. Onde que eu faço várias coisas, né? Pinto cabelo, aliso, como eu já botei em vários vídeos aí. E é isso. Então, vamos tirar aqui essa tinta. Gente, meu box já tá sujo demais. Tem que montar. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Agora, meus amores. A única coisa que eu vou fazer aqui. É só colocar o produto do tratamento pós-tinta. Só isso. Aí eu vou aplicar aqui, certo? E vou secar tudinho e mostro aqui pra vocês o resultado dele seco. Tá? Ó. Vou botar aqui o produto pós-química. Aí eu volto aqui com ele seco pra mostrar pra vocês. Bom, meus amores. Tá aqui o resultado. Cabelo pretinho, né? E é isso, gente. Já tá hidratado. Já coloquei máscara. Agora eu vou colocar esse produtinho aqui que eu mostrei pra vocês lá no início. Né? É o anti-caspa. Eu vou colocar aqui o anti-caspa. Por quê? A gente faz esses processos todos no cabelo, né? É máscara, é tinta, é alisante, tudo. E aí acaba criando aquelas caspinhas. Aquelas, né? É como umas capas, né? Uma capinha assim, né? Nem caspa. Porque é aquelas coisas lá, né? Que é do próprio couro cabeludo. E aí nós passa esse tônicozinho aqui, ó. Resolve o problema. E eu vou passar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha. Faça parte dessa família, tá? E vamos para os próximos vídeos. E aí